Oi pessoal, hoje eu tô aqui com o Rafael Manteço do arroba Rafael Manteço lá do Instagram e ele é um adulto diagnosticado com autismo, né Rafa, ou é síndrome de ásperger? Sim, eu sou ásperger. Ásperger, seu diagnóstico foi de ásperger. E a gente com o intuito de conversar mais sobre adultos com autismo, com o intuito de falar um pouco da série atípica, ontem nós estivemos juntos no festival da Netflix, num talk, falando sobre a série atípica, o que tá trazendo aí pro público geral informações sobre essa condição do autismo, sobre o espectro autista e é muito enriquecedor, porque as pessoas podem ter acesso a essas informações de um jeito leve. Você gostou do festival? Você achou que... Sim, sim, eu gostei. É legal porque eu como consumidor do Netflix, eu acho que hoje em dia todo mundo tem um Netflix em casa, eu já não assisto mais televisão, então é ótimo poder consumir o que eu quero na hora que eu quero. Então já tenho uma afinidade normal com Netflix, óbvio tem algumas séries que eu gosto, e o convite nos foi feito a partir de A Típico, que é uma série que eu tinha assistido dois episódios, não gostei porque não me senti representado ali com um adolescente que tem problema de escola, primeiro relacionamento, eu já passei por isso na minha vida, então não me identifiquei muito, mas por conta do convite que a gente recebeu, eu me obriguei no último final de semana a assistir a série inteira e eu adorei. É ótimo ver a perspectiva dos neurotípicos ao redor de uma pessoa autista, porque a gente fica com o estereótipo do menino que não olha nos olhos, que não tem entonação para falar, e aí você vê que, putz, esse menino é esquisito, esse menino é maluco, e assistindo a série esse final de semana, eu falei, gente, a família desse moleque é enlouquecida, não tem uma pessoa normal, todo mundo tem problema, tem mentira, é uma enrolação e umas três personalidades diferentes, então achei ótimo essa perspectiva, porque eu ainda não tinha visto. Entendi. E é interessante pensar que a família do Sam é uma família típica, como a que todos nós temos, uma família que não foram sensacionalistas nesse ponto, eles mostraram a realidade de dificuldades de relacionamentos entre eles, mesmo não sendo do espectro, dificuldade com mentiras, com enganações, enfim, e isso te chamou muito mais a atenção do que as próprias características do Sam, que para você eram ok. Sim. Eu sou bem diferente dele, porque, como eu falei, eu consigo olhar as pessoas nos olhos, para mim não é um problema isso, nunca foi, e eu não tenho dificuldade com fala, você olha para mim, você consegue se convencer de que eu não sou autista, dependendo do jeito que eu estou falando, enfim, eu consigo passar despercebido. Então, eu não me identifico com essas características, mas tudo bem, cada um é diferente, não existe uma característica única que se resvala em todo mundo, que você consegue identificar visualmente. É impossível você falar que alguém é autista só de olhar para ela. Então, tirando isso, o Sam não é um personagem que me interessa. Eu não tenho curiosidade sobre o personagem dele, eu tenho curiosidade sobre o personagem da mãe dele. Entendo. A mãe dele, em cada episódio, ela está de um jeito, ela trai o marido num episódio, no outro episódio ela corta a franja para ficar próxima do marido, porque se arrependeu de ter traído o cara. Em cada episódio ela está fazendo, ela inventa alguma coisa diferente. É impressionante. Ela não consegue ser a mesma pessoa. Sim. Isso é o que mais me chama a atenção, assim, desse seriado, né? De ter pessoas que, teoricamente, são normais, mas colocadas dentro dessa perspectiva de um círculo social, de uma pessoa autista. O que é ser normal, sabe? Quem é o normal ali dessa relação? Exato. E interessante, porque a série, ela pôde te fazer experimentar um pouco do que a gente chama de teoria da mente, que é entender o que passa na cabeça do outro, entender o que o outro está pensando quando não está na sua frente. Então, você pôde ver ali o que a mãe do Sam, o que o pai do Sam estava fazendo quando não estava na frente dele. Sim. Então, você pôde entender um pouco de teoria da mente, Sim. vendo o que está passando na ideia deles, que estão de fora, né? Você conseguiu ver um pouco desse lado. É, e me deixou curioso a partir das pessoas que fazem parte do meu círculo. Elas são pouquíssimas pessoas, eu tenho, cabem na minha mão as pessoas do meu círculo social. E aí, eu fico assim, cara, como que será que é a minha namorada quando ela não está comigo? Será que ela é diferente? Você ficou pensando o que ela fazia. Porque pela base do seriado, é isso, assim, as pessoas, elas têm um papel social diferente para cada pessoa no qual elas se relacionam. É, é. Diante de uma pessoa, ela age de um jeito diante de outro. Isso é uma loucura. O que que faz, como que você vira essa chave no cérebro? Isso, para mim, não funciona, sabe? Não consigo imaginar isso, eu não sabia nem que existia isso. Isso é um desenvolvimento chamado típico, chamado normal. Sim. Curioso, né? Então, eu acho isso a parte mais legal do seriado. Eu sei que isso é um recorte caricato, né? Que existe uma lupa sobre isso para que, de fato, as pessoas se entretêm, já que é uma série. Não é algo, talvez, tão próximo da nossa realidade. Aquilo ali é uma lupa caricata para você desenvolver um personagem. Mas, mesmo assim, saber da possibilidade de que as pessoas têm papéis diferentes e se comportam diferentes, diferente para pessoas diferentes, isso é enlouquecedor. É, eu considero não muito normal. Eu adorei a perspectiva que você analisou a série e o ponto de vista que te chamou mais atenção, porque, de fato, entender o que se passa na cabeça do outro é uma das grandes dificuldades de quem está no espectro. E eu adorei, acho que vai contribuir com muita gente que está assistindo aqui o nosso canal. Então, se você gostou e está gostando dessa ideia de trazer mais jovens e adultos para o nosso canal, dá um joinha e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Obrigada, Rafa. Obrigado, El. Obrigada. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.